Oi, meu nome é Tales Pessoa e você acabou de chegar em mais um episódio do nosso quadro Construindo. Gente, pra você que não tem acompanhado os vídeos, a gente tá no segundo episódio hoje do nosso galinheiro, da construção do nosso galinheiro. E a gente no primeiro episódio mostrou a questão na instalação aqui um pouco do Sombrite e agora você vai ver o que a gente vai fazer no dia de hoje, mas só depois da vinheta. Bora! A gente acabou de instalar o Sombrite aqui em toda a lateral do piquete, então a gente agora vai mostrar pra vocês como que ficou e vai mostrar também tirando algumas aves ali, a gente vai tirar algumas aves dos galinheiros ali e vai levar pra um outro lugar, porque a gente tem que começar a desocupar as baias, certo? Então vamos lá acompanhar com a gente e bora pra mais um vídeo. Olha só como ficou a instalação de todo o Sombrite. Olha aí, ó. Presta atenção, colocamos madeira embaixo no pé do Sombrite todinho, tá vendo? Isso é pra as galinhas não levantarem ele. Olha aí, ó. Aqui a gente passou ele pelo lado de fora, porque senão eu ia ter que cortar meus pés de palma e eu não queria cortar eles. Colocamos, prendemos, ó, ficou bem firme. Aqui já tem bastante capim, ó. Quando abrir isso aqui vai alastrar. Aí vai vir até aqui assim. E a ideia minha agora é fechar nessa parte aqui e fechar lá na parede. Fechar aqui. E vai ficar isso aqui tudo em capim. Tá vendo? Vocês podem ver que não é alto o Sombrite. Olha só onde ele pega aqui assim na gente, ó. Dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Não é tão alto, mas é um negócio que vai dar muito certo, porque as minhas galinhas são mansas, entendeu? E são galinhas na maioria de raça pura, então aqui os gigante negros são bem tranquilos, entendeu? Os new hampsons são tranquilos. As GLZ que são um pouco mais espantadas, mas creio que vai dar bem certo. Olha aí, ó. Tudo fechadinho. Tá vendo? Amarrado. Pra não sair com vento. E ainda assim, o capim vai poder ramar. Olha o que a gente fez aqui, ó. Eu esqueci de mostrar, ó. Muito capim passou pro lado de lá, né? Então eu peguei e joguei ele aqui pra dentro, aqui, ó. E marrei ele aqui, ó. Tá vendo? Pra ele já começar a subir no Sombrite. Que a intenção aqui também é formar uma cerca viva. Esse Sombrite vai subir de tanto capim que vai ter aqui. Aqui, eu tô pensando em fechar ele mais ou menos naquela árvore. Tá vendo? E deixar um corredorzinho. Como esse corredor vai ficar, deixar um corredorzinho ali também. Pra rodar em torno do galpão, que é importante. Tamo começando a mexer nessas coisas. Tirar esse monte de bagunça daqui. Tá? Então no próximo vídeo já vai ter tirado toda essa bagunça que vocês estão vendo aqui. Não vai existir mais. Não vai. Agora a gente vai pegar e vai tirar nossas frangas de gigante. Nossas galinhas. Dali do galinheiro delas. E vai trazer pra cá. Aonde está os nossos frangos. Vamos mostrar pra vocês aí. Olha aqui, ó. Nossos frangos estão aqui, ó. Vamos trazer elas pra cá. Olha aí que frangão luxo. Um gigante. Já tem duas aqui. Tá vendo ali? Já tem duas aqui. E vamos trazer as demais pra cá. Aqui a gente tem um comedor automático. Tem um bebedor automático ali. Vocês vão ver depois. Então aqui é bem legal delas ficar, entendeu? E vai dar super certo. Gente. Isso aqui vai praticamente acabar tudo. Eu vou pegar dali daquele galinheiro. Fechar aqui também. Aqui eu acho que eu vou botar um portão. Nesse local. Nesse local. Não sei ainda. Mas isso aqui vai mudar muito. Nada vai ser igual vocês estão vendo aqui. Nada vai ser igual vocês estão vendo. Vai tudo se transformar de uma forma na qual vocês nunca viram. Olha aí nossas galinhas. Tem três galinhas aqui. E aquela frangona ali, ó. Se vocês quiserem um vídeo depois da gente medindo essas aves, deixa aí no comentário que a gente vai estar trazendo pra vocês um vídeo medindo essas frangas. Deixa eu ver. O foco aqui tá aqui em mim. Tá. Vamos pra trazer um vídeo medindo as frangas. Porque se vocês quiserem, né? Deixa muito dedo no like. Se inscreve. Segue a gente no Instagram. Toda hora a gente posta story. Vou postar um story agora aqui pra vocês. Vou postar um story dessa gravação hoje. E só vai ver quem... Ó, pra você ter ideia. Essa gravação tá sendo feita hoje, sexta-feira. E aí esse vídeo vai sair na quinta da semana que vem. Então a gente tem que correr pra produzir conteúdo. Então o que acontece? Só quem vai ver vídeo inédito é quem tá no Instagram, gente. Quem tá no Instagram. Até um dia aí que a gente liberar a área de membros. Então já fica ligado aí que em breve vai ter uma área de membros aqui no canal. Beleza? Então acompanha. Segue a gente no Instagram. Arroba AgroCampoTV. Pra você tá acompanhando tudo. Agora vamos trocar essas aves de lugar porque eu tô ansioso demais. Galera, tiram as galinhas que você viu ali. Vocês viram a gente tirando todas as galinhas ali, as frangas. Cada trem cabeceira. Tem uma galinha ali que é a futura esposa do Drauzio. Gente, se você não sabe quem é Drauzio, segue a gente no Instagram. Aqui embaixo, tá aparecendo aqui embaixo. Segue no Instagram que a gente vai postar uma foto do Drauzio agora, beleza? Saindo do vídeo aqui, você vai lá ver. Vamos agora ver como que elas estão se dando com os galos, né? Porque elas têm um temperamento um tanto difícil. Vamos ver aqui como elas estão lidando com eles. Olha aqui, ó. Chegamos aqui no covil das feras. Olha, gente, se liga. Ó, estamos aqui na área. Comedor automático, tudo automático. Bebedouro pendular automático também. Eles vão ficar aqui, essas aves vão ficar aqui. Até só ficar o galinheiro pronto. Que ainda vão começar a separar baia. Reprodutor. Vai fazer tudo. Vai lá fora. Vai, vai. Ó, vai. Mas mexe com indigante, nem nós mexe com boio. Esse aqui é o Nelore da avicultura. Tem um galo combatente aqui no meio pra botar moral no trem. Aí, ó. Esse frangão aqui, adivinha o nome dele. Não vou falar não, adivinha o nome dele. Comenta aí pra quem sabe o nome dele. Olha aí, ó. As frangas, os frangos. Só trem de ponta, cabeceira mesmo, gente. Só cabeceira. Ó. Trem bruto, ignorante. Cê tá doido? Gente, então. Começamos, cumprimos mais uma etapa. Desocupar ali o galinheiro dos índios gigantes. E agora chegou... Agora vou virar pra cá, porque eles querem aparecer. Agora chegou a hora de desmontar aquilo tudo, 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 tudo. Pra começar a construir tudo de novo. Beleza? Eu acho que a gente já fez aqueles galinheiros lá umas 4, 5 vezes. Mas, é tudo em pró de melhoria contínua. Gente, não briga não, gente. Cês são quase que irmão. Então, vamos lá. Quer ver mais vídeos? Quer ver mais séries? Mais vídeos do Construindo? Se inscreve aqui embaixo. Deixa o dedo no like. Ô, meu pai amado. Vai melhorar. Eles vão brigar assim o tempo todo, não. O galo tá aqui, é pra apaziguar mesmo, viu só? Então, deixa o dedo no like, se inscreve. E deixa a sugestão de Construindo. O que você quer que a gente constrói? E deixa dicas pros outros quadros também. Pro você sabia. Deixa dicas pros todos os quadros aí que a gente tem no canal. E acompanha, porque é vídeo todo dia. Beleza? Meu nome é Tati Pessoa e esse é o mais vídeo aqui do canal. Um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo. Valeu, falou e fui. Tchau.